Da hora, né, moleque? Chegar aqui, a molecadinha canta, canta, canta bastante. Por favor, põe aquela lá, a um. Pode soltar. Aí, aliadas. Aê, bonde das novinha! Quero ouvir, hein? Betinho e Siri, mano. Pretinho é nóis, moleque, Siri. Eu tava ali... Eu te vi... Ela chorar... Calma, calma. Canta pra eles ouvir, ó. Canta pra todo mundo. Equipe, Siri boladão. Boladão, boladão, boladão. Então resolvi mudar Suas lágrimas, minha doça. Seu coração eu vou alegrar. Vou cantar o quê, o quê? Boladão, boladão, boladão. Palavras sinceras, palavras. Enquanto ainda há tempo. Quando você ouve tocar, a voz do coração. Quando você ouve tocar, aumenta o som. E aí? Fiquei no te abraçar. Graças a Deus teve um fim. Mãe, parei de traficar. Agora quero é ser feliz, feliz. Escuta o seu filho... Quem é a mamãe canta? Eu amo você. E eu... Eu tava ali, eu que vi ela chorar, dizer que sem sofrer. Eu vou voar com paixão, com paixão. Então resolvi mudar. Vamos mudar. Suas lágrimas, minha doça. Sou xará, agora eu vou alegrar. Vou cantar com as lindas palavras. Palavras... Palavras, enquanto ainda há tempo. Quando você ouve tocar, a voz do coração. Quando você ouve tocar, aumenta o som. Deixa o pequeno te abraçar. E eu abraço, hein? Graças a Deus teve um fim. Mãe, parei de traficar. Agora quero é ser feliz, feliz. Escuta o seu filho cantar. Que eu amo você. Eu amo você. Segura aí, Adalberto. www.topfunky.net www.djrodj.com Essa, nem a concorrência esperava. Segura essa. Ha, 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 ha.